Olá, boa tarde! Estamos começando mais um programa Mulher Moderna. Como sempre, muitas novidades para vocês. Antes, porém, como sempre falo em todos os programas, gente, nós atingimos mais de 100 mil mortes e quase 3 milhões de pessoas pegaram a Covid. Não terminou a quarentena, por favor, ao sair, usa a máscara, você leve o álcool gel dentro da sua bolsa e evite aglomeração, porque isso não está sendo fácil. Então, vamos começar a fazer tudo bonitinho para não pegarmos essa doença e ter complicações. Então, eu peço que isso é muito bom, você fazer tudo isso, porque você não vai pegar essa doença e nem vai levar para a sua casa. Você tem que pensar nos seus amigos, as suas famílias e em você. Então, por favor, vamos fazer tudo que o protocolo manda, que é usar o álcool gel, a máscara e não evite, mantenha a distância, tá? Então, se precisar sair, se não puder sair, melhor, tá bom? Bom, gente, o programa hoje, estamos começando um novo quadro, né? Que é o Papo Aberto, com Mari. E hoje, a convidada dela, eu achei muito legal, é a Dola, é a Natália. Ela vai falar um pouquinho da gravidez, da gestação em si e a hora do parto, para você não ter tanto medo, fazer respiração, principalmente nessa quarentena. Então, vamos dar uma olhadinha nessa matéria e já voltamos. Vamos olhar essa matéria? Boa tarde, meu nome é Mari, sou psicóloga. Nós estamos aqui hoje, quero agradecer a Deus e essa oportunidade de iniciar esse quadro Papo Aberto com Mari, psicóloga, no programa Mulher Moderna. E hoje, nós estamos aqui com a Natália Kari. Ela é Dola e vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela no acompanhamento da gestante, no acolhimento a essa gestante, nesse momento de mudança, que é um marco muito especial na vida da mulher. Então, passando a palavra para a Natália Kari, diga para nós um pouquinho sobre o seu trabalho. Obrigada pelo convite, Mari, queria agradecer a vocês. Me chamo Natália Kari, eu sou Dola, e Dola, acho que é importante a gente começar esclarecendo que Dola é a mulher que tem conhecimento dos eventos da gestação, parto, pós-parto, que é um período de muitas transformações, e quando a gente passa por muita mudança, a gente fica muito ansioso, né? É muito natural, porque é um momento em que a mulher, ela está desejando muita coisa, passando por uma fase nova, que geralmente ela não tem nenhuma referência pessoal, que ela não vivenciou ainda, e também a gente faz esse trabalho focado no pós-parto, Mari. Por quê? Durante a gestação, a gente cuida dos aspectos fisiológicos, entender como esse corpo funciona, os aspectos emocionais, psicológicos também, e a parte prática, que é o quê? Vai nascer um bebê, a gente precisa entender como que eu vou cuidar desse bebê, como que eu vou me cuidar durante esse período, e a Dola, ela faz todo esse acompanhamento, desde o antes, o durante e o depois. Só que a gente, aí, o que é muito comum? Que a mulher se prepare muito pro parto. Então, essa mulher, ela pesquisa local de parto, pesquisa hospital, pesquisa um médico, faz enxoval, só que a gente fala muito pouco sobre o puerpério, que é o que vem depois. O parto, ele é um momento único, então esse bebê vai nascer, e o parto em si, ele dura, vai, duas horas. O pós-parto é um período de também muita incerteza, mas que dura muito tempo. Então, além de se preparar pro parto, é importante que essa mulher também pense no puerpério e que ela tenha acolhimento. E é sobre isso que a gente queria falar hoje. Então, é bem interessante essa fala que a Natália está trazendo, porque eu não sei se vocês se lembram, antigamente, não antigamente assim, se chamava de um período de quarentena, depois que a mulher ganhava o bebê. E hoje nós estamos, nesse momento, passando por um período de quarentena, em que essas mulheres estão ganhando seus bebês, estão passando pela experiência do parto e estão quarentenadas. Como que fica isso nesse momento do puerpério, que tem uma oscilação muito grande de hormônios? A Natália vai contar um pouquinho pra gente desse trabalho, como a mulher se sente, de que forma ela auxilia essa mulher nesse período de adaptação. Natália? Então, acho que você tocou num ponto muito importante, porque a pandemia é uma coisa que nunca aconteceu, a gente não tem nenhum referencial, estamos todos perdidos, estamos todos muito ansiosos, e essa gestante está sendo obrigada a revisitar todas as expectativas. Então, já tinham planos traçados, objetivos, que não vão ser mais possíveis ou vão ter que ser adaptados. Então, acho que o primeiro ponto é botar o pé no chão e fazer o que dá pra ser feito dentro de um limite de segurança. Mesmo que não seja aonde você tinha idealizado, tudo bem, vamos fazer o melhor com o que a gente tem na mão. E aí eu tenho visto muito essas mulheres já estão mais inseguras, mais ansiosas. E falando de puerpério especificamente, é um momento em que a mulher se sente muito sozinha. A maternidade, o puerpério em si, é muito solitário. Então, é muito importante que nesse momento a gente se faça presente. Então, se você conhece alguém que está gestando ou que acabou de ter bebê, acolhe essa pessoa, porque a gente pensa muito no recém-nascido. Como que esse bebê está? Se ele precisa de alguma coisa? Se ele mamou? Mas quem que vai olhar pra essa mulher e falar, Oi, você está precisando de alguma coisa? Então, é ser rede de apoio mesmo. Que a gente se faça presente, que a gente busque nossas amigas, nossas irmãs e que a gente se coloque à disposição. Porque, às vezes, o que a mulher quer, por mais que a gente não esteja lá fisicamente, que a gente não possa estar com essa mulher, mas que a gente possa dar esse acolhimento emocional. Então, acho que é muito importante convidar essas mulheres a falar sobre como elas se sentem. Sim. Falando desse acolhimento emocional, uma das coisas pelas quais a mulher passa é um rebaixamento da autoestima. Por quê? Ah, e é tudo maravilhoso, é romântico, é tão lindo ser mãe. Sim. Mas tem mudanças que acontecem no corpo dessa mulher. Algumas ficam um pouquinho acima do peso, tem as dificuldades da amamentação. Então, assim, qual a dica que nós podemos dar pra essas mulheres? Eu, como psicóloga, primeiramente, que ela tenha a condição de falar com alguém. Por isso, é importante a presença da dola, que a acompanha após o parto, e ainda mais se persistir um quadro mais, assim, um pouquinho triste, desmotivada, irritada. Então, procure também ajuda psicológica. Mas a Natália vai falar um pouquinho pra gente de que formas, por exemplo, algumas dicas pra essa mulher ir se acolhendo nesse período. Então, acho que a primeira dica que a gente pode dar é a seguinte. É esperada que tenha, realmente, uma baixa hormonal no pós-parto, porque é um corpo que passou por muita coisa. Então, buscar atividades, além de cuidar do seu bebê, busque atividades que te tragam um bem-estar. E uma dica muito simples que a gente estava comentando, que é o famoso escaldapés. Então, é um banho de imersão que a gente faz nos pés, com ingredientes super acessíveis que todo mundo tem em casa. Então, você pode colocar um pouco de sal grosso, você pode colocar uma tampinha de álcool, laranja em rodela, limão, uma água bem quente, que deixa os pés imersos. O pé, ele é ponto de reflexo do corpo inteiro. Então, isso vai trazer uma distribuição e movimentação de energia. Traz essa sensação de bem-estar. É um autocuidado. Além de buscar tomar um banho mais longo, que você assista aquela série que você gosta, ouça aquela música que você gosta. E, principalmente, a gente entender que não é para ser traumático. Parir não é fácil, mas não é para ser traumático. Então, buscar pessoas com quem você possa falar sobre isso. E até ajuda profissional, se você sentir que está precisando. Então, gente, aqui ficou a contribuição da Natália, que é dola. É muito legal a mulher poder contar com essa rede de apoio, com esse acolhimento, com esse carinho, com esse afeto. A mãe, estando bem, ela vai passar um bem-estar muito maior para esse bebê. Eu vou passar os contatos da Natália. É Natália Cari. O número do celular, o contato dela, do WhatsApp, é 988-75-7394. E ela também, você pode encontrar a Natália no Insta. Então, o Instagram é o meu principal meio de comunicação, que é o arroba doulanatália.cari. Natália é com T-H e cari é C-A-R-I-Y. Então, se precisar, me chama lá. Tem meu WhatsApp também. Lá você encontra todos os meus outros contatos. Quero agradecer aqui a presença da Natália. Dôla, muito obrigada, Natália. Obrigada a você pelo convite. Fica aqui aberto para as mães que quiserem ampliar essa rede de apoio. Também contem comigo. Meu nome é Mari, sou psicóloga e neuropsicóloga. O meu consultório é aqui na região do Tatuapé. E o meu telefone para contato é 982-39-5427. Um beijo e aguardo vocês. Até a próxima. Legal, né, gente? Olha as dicas que ela deu. Você que está começando, que ficou sabendo do exame, que deu positivo. E você vê a quarentena, como que eu vou fazer. Olha o que ela deu de dicas. Então, semana que vem tem muito mais novidades, né? Do Papo Aberto da Mari. Agora eu vou chamar aqui uma cantora. Vamos ouvir um sertanejo. Vamos descontrair. Vamos relaxar um pouquinho, né? Nossa cabeça. A cantora Raiza. Ela sai aqui no programa. Ela vai cantar para a gente. Vamos dar uma olhadinha. E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar para sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando A gente vai mostrar a revista E ela também está falando Mostrando alguma coisa Gravou para a gente, né? Então, vamos dar uma olhadinha Nessa outra matéria Com a Isis Que é a rainha do Mega Hair E ela faz cursos também, tá? Então, como sair da crise Ela vai dar umas dicas Bem bacana Vamos lá, Isis Agora é com você Olá, meninas Tudo bem com vocês? Mais uma vez Isis Cabelereiros A mulher que mais vende cabelo No centro de São Paulo Estamos aqui na galeria do rock No primeiro andar Pensou em cabelo Pensou em Isis Cabelereiros Mais uma vez Participando Da Mulher Moderna Na revista Você capa novamente Então, pensou em cabelo Pensou em Isis Cabelereiros E pensou em investimento Vem pro Isis Vem fazer um curso de alongamento Estamos também Ministrando o curso presencial E também online Entre em contato com Isis Porque você pode Fica aqui na galeria do rock No primeiro andar Na loja 283 Pensou em cabelo? Pensou em Isis Cabelereiros Vem pra cá, mulheres Beijos Tchau E o meu recado agora É pra você Que quer conhecer Produtos de qualidade Afinal de contas Eu estou falando da Laír Uma empresa conceituada Há 76 anos E responsável Pela fabricação De fornos, fogões E churrasqueiras Só pra vocês terem uma ideia De fornos São mais de 20 modelos Desde os mais básicos Os mais luxuosos Branco Inox Tem também um fogão Com painel em braile Até isso eles pensaram Pra vocês, gente Sem contar a churrasqueira elétrica Que não faz fumar Sair no seu dia a dia Você pode chamar Sua turma Pra confraternizar Chegando agora No fim do ano Vale muito a pena Conheça todos os produtos Da Laír Através do site www.laír.com.br E o que é melhor, gente Os produtos ficam sequinhos Porque eles assam De dentro pra fora Sempre com design moderno Sempre com aquela qualidade Que você precisa E o orçamento Que cabe no seu bolso Então, ó Não perde tempo, viu A dica é Laír Afinal de contas Tradição e qualidade Fazem toda a diferença Meu nome é Glaucia Eu sou da dona Antônia Boulos Nós temos uma loja agora Estamos no Tatuapé Mas não tínhamos ainda Tínhamos uma fabriquinha Que quem começou a fazer bolo Foi a minha mãe A coisa mais linda do mundo E por isso que a nossa loja Chama a dona Antônia Boulos E agora Eu tô convidando a todos Pra vir conhecer Tomar um café com a gente Comer uma fatia de bolo Tem bolos maravilhosos De todos os recheios Nós que elaboramos Todas as receitas Tem salgados Salgadinhos congelados Nossos cafés Vamos ter sorvete também O lugar tá bem fofinho E esperamos todos vocês Pra dar uma passadinha Conhecer Nós fornecemos Pra vários bufês Legais Restaurantes Enfim Vem conhecer que vale a pena E tem esse nosso Ó Uma demonstração do nosso bolo Que lindo É Tudo bem recheadinho São molhadinhos É Sou suspeita pra falar Mas são bem gostosos Mas são bem gostosos mesmo E os salgados A gente tem também Congelados Tem os salgadinhos Do balcão Aqui E vale a pena Dar uma passadinha Pra conhecer Vem tomar um café Com a gente Estamos no tatuapé Na rua Emílio Malete 964 Bem atrás do supermercado Sonda Na esquininha De onde sempre foi A nossa fábrica Telefone 2091 1450 Olá Estamos hoje aqui Na clínica de estética Forma Elegance Uma empresa de 23 anos De qualidade Bom atendimento São quatro unidades Todas com boa localização Metro Tatuapé Anália Franco Metro Saúde Metro Arthur Alvim Proporcionando qualidade Bom atendimento Com preços acessíveis A qualquer bolso Aqui na clínica de estética Forma Elegance Temos o doutor Felipe Duque Que faz a harmonização facial Que vai falar um pouquinho Pra vocês Sobre as especializações E o trabalho Que ele faz aqui na clínica Doutor Qual o trabalho Que o senhor implantou Aqui na clínica Bom A gente implantou Um trabalho De harmonização orofacial Avançada A gente faz Desde preenchedores Fios Bioestimuladores Usamos todas as técnicas Renomeadas no mercado E de mais moderno Só pra relembrar Que aqui na clínica Forma Elegance Estamos seguindo A risca O protocolo De covid-19 Pra manter a segurança Para os nossos pacientes Eu como sou profissional Da área de saúde Estou testando Sem manualmente Pra manter esse controle Trabalhamos Com as melhores Marcas do mercado A toxina botolínica Da marca Botox Mesmo O fio Da marca Itread Estamos bem localizados Dividimos No mercado Não é pra qualquer empresa Não É muito difícil Tiramos fotos Do antes Do depois Temos clientes De muitos anos Indicações As clientes Sempre são presenteadas Com as indicações Essa localização Esse fácil acesso É muito bom Para as clientes Porque As unidades Como são bem do lado De todos os metrôs Fica muito fácil Você saiu do serviço Vim rapidinho Na clínica O atendimento aqui É super organizado Tem dia esporádico Que algumas pessoas Aparecem Sem marcar Mas Geralmente Os horários São seguidos À risca As normas De segurança Por causa do Covid Estamos seguindo Todos os protocolos Tiramos Todas as dúvidas Temos Os nossos telefones De plantão De final de semana Para você Que tem dúvida Não cobramos A avaliação São os melhores Equipamentos Do mercado Os preços São imbatíveis E é muito difícil Você procurar Alguma coisa Que não tem na clínica Sem falar Que os equipamentos Não são locados Você não precisa ligar Olha Quero tal dia Fazer Algum tratamento Não Basta você comparecer Tanto criou Lipólise Como no laser CO2 fracionado E sem falar Gente No doutor Felipe Duque Não tem Quem se apaixone Por ele Pelo serviço dele Você tem que vir Aqui na unidade Do tatuapé Conhecer o doutor Conhecer o trabalho Dele O atendimento Dele Pesquise Nas redes sociais Ou com clientes Que já passaram Com ele É um diferencial Que a gente tem Principalmente Porque ele faz O bloqueio Da anestesia Ele vai explicar Um pouquinho Para vocês O que é fazer Um tratamento Não gerando Desconforto Tomando anestesia Explica um pouquinho Para a gente Doutor Bom Eu sou cirurgião Dentista Então isso me dá A autorização De fazer bloqueios Anestésicos Na região da face Dando o melhor conforto Para o paciente O paciente Ele busca Um tratamento estético Onde ele não vai sofrer Também sem contar Que o diferencial Da gente A gente não trabalha Com agulhas A gente trabalha Com cânulas E isso faz Que o paciente Ele fique menos roxo Com menos edema Não fica com aquele Inchaço De deformar as pessoas E aqui sem dúvidas O resultado é garantido Então você Que tem interesse Em fazer Fios de sustentação Bioestimulador de colágeno Toxina botulínica E preenchimentos Aqui na Forma Elegância Você encontra Técnicas avançadas E modernas Livrei de uma coisa O senhor me fala Um pouquinho Sobre o IPRF Para as clientes Bom O IPRF É o nosso queridinho Aqui da Clínica Forma Elegância Quem experimenta Sairá apaixonado Pelo protocolo O IPRF É um bioestimulador Totalmente natural Autólogo Significa que É o seu próprio sangue Centrifugado E injetado Esse plasma Rico em fibrina Para estimular o colágeno Então não existe erro Não existe chance De rejeição É um tratamento Bastante seguro Onde grávidas E lactantes Podem estar fazendo Também E eu tenho uma novidade Para vocês Também É um peeling Muito famoso Ele não é novo Mas é uma coisa Muito boa Por quê? Ele pode ser usado Em mulher grávida E lactante Quem se atreve A mexer com mulher Grávida e lactante São produtos De qualidade É o peeling Rose de Mer É um resultado Fascinante Já a partir Da primeira sessão Então todo esse diferencial Num só lugar Você tem que vir Correndo Para a forma elegância Venha nos visitar Tomar um café Aqui na unidade Do Tatuapé É a nossa matriz Onde fica o doutor Felipe Duque Temos os consultores Para tirar todas As suas dúvidas Antes de você Fechar qualquer tratamento Você passa com o consultor Ele esclarece Suas dúvidas E temos um diferencial Aqui Tanto faz Pacotes Seção avulsa É tudo o mesmo preço O que faz você voltar É o resultado A qualidade O preço E a localização Então a seção avulsa E pacote É o mesmo preço Não cobramos acréscimo Não fazemos Aquele pacote Obrigatório Forçando você A ficar na empresa O que faz você Voltar É o bom atendimento É também A experiência De 23 anos Então eu convido vocês Nossa avaliação Ela é gratuita Eu vou deixar aqui embaixo Nosso Instagram Nossas redes sociais O nosso zap Que é 947-19-3060 E vou também presentear você Que falar Que assistiu esse programa A nos adicionar pelo zap E marcar três amigas E pegar um brinde de cortesia Ou uma sessão Mas é surpresa É só comparecendo aqui Na unidade do Tatuapé Forma elegância A beleza ao seu alcance Venha e comprove Agora estamos começando O programa Negócios e varejo E eu estou recebendo O psiquiatra Doutor Felipe Ele vai falar O quanto a pandemia Está deixando Os empresários Eu diria assim A fase da doença Dos problemas financeiros Profissionais Mandando funcionários Embora Como fica A cabeça Desse dono Dessa empresa Então ele vai dar Uma dica Como psiquiatra Tá Para você manter A calma Diminuir mais Essa ansiedade Essa angústia E saber resolver Esse problema Tá Então É com o psiquiatra Dá uma olhadinha Nessa matéria Gente É muito legal E foi o que aconteceu Comigo Eu acabei somatizando Tudo isso E eu sei que você Também está somatizando Então vamos entender O porquê Que faz tudo isso Na nossa mente Uma frustração E de endividamento Então ele vai explicar O porquê E como sair disso Vamos dar uma olhadinha Boa tarde Meu nome é Mari Sou psicóloga Atuo aqui Na região do Tatuapé E nós viemos aqui Hoje à tarde Para conversar com você Sobre essa questão Financeira Que de certa forma Todas as pessoas Estão sendo atingidas Já existe hoje Uma estimativa De que existem Mais pessoas Desempregadas Sem trabalho Sem uma função Mesmo que seja Uma função Que não era reconhecida Mas não está produzindo Do que aquelas pessoas Que estão trabalhando Ou produzindo alguma coisa E nós percebemos Eu como psicóloga Também aqui O doutor Felipe Nós percebemos Que isso tem trazido Um prejuízo emocional Muito grande Um rebaixamento Da autoestima Quadros de depressão Quadros de ansiedade Então o doutor Felipe É médico Está se formando Se especializando Nesse momento Em psiquiatria Ele vai falar Um pouquinho Para a gente Do impacto Da vida financeira Na vida Psicológica E psiquiátrica Das pessoas Muito obrigado Pelo convite Mari Bom Na minha prática clínica Eu tenho observado Que Muitos são os casos De pacientes Que buscam Buscam o atendimento Com uma das Grandes queixas Estão relacionadas A essa crise Econômica Que a pandemia Desencadeou Nesse período O que acontece É que quando nós Perdemos O nosso trabalho Ou quando Precisamos Cair Com A nossa Qualidade Financeira E diminuir A nossa qualidade De vida Nós nos sentimos Inseguros Inseguros Porque Não conseguimos Manter O mesmo Padrão Econômico Para a nossa Família Algumas famílias Que tinham Convênios Ou que Passavam Em atendimentos Particulares Não conseguem Manter esse padrão Escolas Não conseguem Pagar As escolas Particulares Para os Filhos Entre outras Questões Então Mudar De padrão Abrir mão Disso Gera Insegurança Gera Uma baixa Da autoestima E isso Acaba Levando Alguns sintomas Ansiosos E depressivos Uma das Grandes Dúvidas Dos pacientes Que passam Comigo É se Eles estão Adoecidos E precisam Iniciar O uso De medicação Ou não É natural Que aumentam Os sintomas Ansiosos E depressivos Em situações Como essas E para Nós observarmos E diferenciar Um quadro De um pico Ansioso De estresse E um quadro Realmente De um transtorno Depressivo Ou de um Transtorno Ansioso Nada melhor Do que Uma avaliação Médica De um profissional De saúde mental Ou mesmo De uma avaliação De uma profissional Como uma psicóloga Para diferenciar A necessidade Do uso De medicações Nesses quadros Ou não Então Alguns sintomas Que são comuns Nesses quadros São Insônia Irritabilidade Falta de concentração Uma tristeza Que fica a maior parte Dos dias Da semana Uma falta De iniciativa E de energia Uma baixa Perspectiva Do futuro Nós começamos A pensar Que as coisas Não vão dar Mais certo A gente Acha que Todos os Pequenos obstáculos Eles são muito Maiores Do que Anteriormente Eram para nós Então Essa Soma Desses sintomas E o aumento Da intensidade Caracteriza Um tipo De um Transtorno E aí Pode ser Depressivo E ansioso O profissional Vai avaliar E pode Ou não Necessitar De um Acompanhamento Medicamentoso Dando Uma continuidade Na fala Do doutor Outra coisa Que eu Como psicóloga Percebo É que Muitas pessoas Também Têm adoecido Por outras Doenças E o que é isso? O que significa isso? Que as pessoas Estão somatizando O que é somatizar? Você traz para o corpo Toda aquela tensão E ela se transforma Numa doença E tem várias outras coisas Nesse nível acontecendo Por exemplo O doutor pode falar melhor Por exemplo Pessoas com problemas De estômago Pessoas com labirintite Pessoas que estão Tendo problemas Renais Enfim E outros problemas E isso Que fique bastante claro Que não tem Classe social Todo mundo De uma forma Bem impactante Está sendo atingido E é muito importante Que você tenha Com você mesmo Essa percepção De como você está Nesse momento Como você está reagindo E que procure ajuda Então vou pedir Para o doutor Filipe Falar um pouco Sobre as doenças Que estão Atingindo as pessoas No sentido Decorrentes Dessa pandemia A tensão Está gerando Um quadro Como se a sociedade Ficasse um pouco Mais doente É isso que eu quero dizer Exatamente O que acontece É que Com o aumento Do estresse Alguns sintomas Que nós chamamos De autonômicos Ou Psicosomáticos Eles começam A surgir Nos pacientes Então Os pacientes Aumentam A quantidade De dores musculares Dores de cabeça Epigastralgia Que são as doenças Que estão relacionadas Com o estômago Doenças Do intestino Isso tudo Crises De palpitação Então Esses conjuntos De sintomas Eles podem estar Relacionados A um quadro Psicopatológico Ou Não Porque As pessoas Que aumentam O estresse Elas também Desenvolvem Uma alteração Do sistema imunológico E isso facilita Com que outras Comorbidades Ou outras doenças Começam Comecem a desenvolver Naquele paciente Ou aquele paciente Que já apresentava Uma comorbidade Anterior Como uma diabetes Ou uma pressão alta Entre outras doenças Elas podem Se intensificar E piorar Naquele paciente E então Acabar Desencadeando Com quadros Mais severos Obrigada Outra coisa Que nós temos Percebido É que mesmo No meio Os médicos As enfermeiras Toda essa equipe Da saúde Também está Sendo atingida E o doutor Felipe Ele trabalha Dentro do hospital Ele pode falar Um pouco Para a gente Como está sendo Esse impacto Dentro do Dentro do Âmbito hospitalar É uma situação Que impactou De forma Muito importante Os profissionais De saúde Dois motivos Eu observo Que são os principais O primeiro É pelo próprio medo Das pessoas Que estão Lá na Na frente De trabalho De se contaminar E de contaminar Outras pessoas Que moram Com ela E aí existem Alguns profissionais Que optaram Por ficar Isolados Então Estão sem ver O seu cônjuge Seus filhos Seus pais Por muito tempo Isso acaba Gerando uma angústia Muito importante E a própria Frustração Dos profissionais De saúde Em atender Aquela quantidade De pacientes Que acabam Evoluindo Para quadros graves Os profissionais De saúde Alguns Têm Adoecido Diminuído As equipes E por isso Eles precisam Muitas vezes Se estenderem Em horas a mais De trabalho E isso gera É um outro fator Importante Para gerar Ainda mais Intensidade Nessas angústias E nesse estresse Do atendimento Na batalha Da frente Dentro dos hospitais Sim Obrigada Isso que o doutor Está dizendo É a síndrome De Bourneau Que atinge Principalmente Os As pessoas Que trabalham Na área Da saúde Por trabalhar Em áreas Em horas E horas Intensas Intensas Se doarem Tanto E terem Que lidar Também Com a questão Do luto O médico Está ali Ele está se doando Está tentando Salvar aquela vida Mas chega um momento Que ele não pode Fazer mais nada Então Essa questão Do luto Como que está Sendo gerenciado Isso As percas Dentro do hospital Vou pedir Para o doutor Felipe Falar um pouquinho Para a gente Sobre isso A situação Dos profissionais De saúde É bastante Complicada Em relação Ao luto Porque realmente Gera uma sensação De impotência Muito grande Principalmente O lugar Onde trabalho Que é Em ambiente Do SUS Então São serviços Em que Com o início Da pandemia Tiveram alguns Problemas estruturais De gestão Em que Nem todos os profissionais Tinham o equipamento De proteção E segurança Necessário Então Isso gerava Uma angústia Muito importante E o fluxo Dos pacientes Que foram aumentando Cada vez mais E as UTIs Lotando Não dando conta Muitas vezes De acolher Todos aqueles pacientes Então Aquela sensação De impotência Gerou uma frustração Muito grande Na equipe E começa Todos começam Assim A ficar impactados E angustiados Dentro dessa situação E aí Eu fui chamado Exatamente para isso Para avaliar O conjunto de profissionais De saúde Nessa situação E fazer o acolhimento E o atendimento E estruturar A saúde mental Desses profissionais Para que pudesse Prestar um serviço De qualidade Então Gente Nós vamos ficar Por aqui hoje Agradeço a presença Do doutor Felipe Agradeço também O programa Negócios E vou deixar Meu contato Para que você Se sinta bem E tenha um bem estar Psíquico Sou psicóloga É 982-39-5427 E o meu Instagram É MariPsicóloga43 Um beijo E até a próxima Obrigada Gostaram da matéria Né gente Esse doutor É maravilhoso É umas dicas Bem bacana Eu sei Eu sei porque Eu também tive Muitos problemas Emocionais Por causa Da profissão Financeiro E acabou Somatizando No meu organismo E como O intestino É o segundo Cérebro do corpo Foi aí Que eu senti Então começa Gente Não tenho vergonha Isso é normal Com todo ser humano Ainda mais Nesse ano De pandemia De medo De insegurança Tá E pra vocês Um bom final de semana Semana que vem Teremos muito mais E me acompanhe www.revista.negócios.com E varejo Lá tem o link Do programa Tá Então nos acompanhe Você que é empresário Vem participar Do nosso programa Beijos a todos Até semana que vem Tchau